e aí pessoal tudo bem com vocês pessoal finalmente eu tô fazendo o cimento queimado do fogão tô fazendo um cinza aqui eu já tô lixando ele pessoal pensa não tem pra dar poeira viu gente olha só aí eu vou tá lixando da a segunda demão de cimento queimado lixar mais uma vez com a lixa mais fina aí fica no jeito para dar o polimento e olha só pessoal e aqui é muito ruim para filmar só que escuro demais é contra a luz né e olha a bancada do fogão e ao lugar lixado essa tá na primeira demão ainda a aplicação dele pessoal você pode estar fazendo ou com a desempenadeira de aço ou até mesmo com a espátula na espátula até mais fácil de aplicar do que na desempenadeira só demora mais tá no ponto de lixar já seca muito rápido agora pessoal vou mostrar para vocês a receita e como que eu faço o cimento queimado aqui pessoal é o seguinte aqui ó e para cada 10 kg de cimento eu faço tudo na balança viu pessoal para cada 10 kg de cimento eu uso 400 gramas de cola tem que ser tudo pesado para ficar certinho pessoal e uma bisnaga preta para mim conseguir aquele tom de cinza ali se você quiser mais escuro mais claro é só diminuir mais uma dica que eu passo para vocês é você pesa a bisnaga antes coloca a quantidade até da cor que você quer e guarda o peso que ficou por exemplo a bisnaga deu 60 gramas cheia aí você coloca a quantidade que você quer e se sobre 30 gramas ou 40 gramas ou 10 gramas tanto faz aí você sabe que você vai precisar de tantas gramas para estar chegando naquele tom que você quer então nunca vai fugir da cor sempre vai ficar o mais próximo possível pessoal aí você não erra a tonalidade você pode estar fazendo aos poucos e não erra então pessoal só guarda aí cola pva tem que ser cola extra pessoal cola boa olha só não trinca fica super lisinha e depois de polido fica lindo vamos lá cola pva 400 gramas para cada 10 kg se você for usar um quilo pessoal 40 gramas só você fazer na conversão e a bisnaga lá para colorir pode ser a cor que você quiser e a quantidade que você quiser eu sei que vai escolher o tom de cor que você quer fica muito bonito gente eu gosto muito do cimento queimada e aí vou tá acabando de lixar aqui para mim amanhã tá dando a segunda demão e deixar no ponto de polimento espero que vocês tenham gostado fiquem todos com deus aí e até o próximo vídeo em